Música É uma tese da psicanálise sobre a adolescência, em que eu vou investigar como que se dá a relação do adolescente com o saber, com o aprendizado, enfim, todas as questões, as novidades que se impõem ao adolescente nesse momento tão difícil, tão importante da vida dele. E aí eu vou à psicanálise, é uma tese em que eu faço, eu tenho um certo movimento interdisciplinar, então eu recorro também à antropologia principalmente, mas a outros campos do saber também. É um trabalho que envolve, em especial, meteorística e otimização, que é um tema que eu vinha trabalhando. Eu acho que ele tem como base também um pouco a evolução das espécies, que é a capacidade dos organismos vivos em resolver problemas. E a gente aplicou isso um pouco no cenário de energia elétrica, os problemas que estão passando na transformação e com a vinda agora de recursos renováveis, energia renovável, a gente tentou juntar esses componentes que são complexos e tentar agora resolver esses problemas que são descentralizar um ambiente que é uma máquina gigante, que é a máquina de energia elétrica, talvez uma das maiores já construídas. A minha tese é o desenvolvimento de novas plataformas diagnósticas e vacinas para a leishmaniose visceral. Leishmaniose no geral, porque acabou que no decorrer da tese eu trabalhei tanto com a visceral canina, humana, quanto com a tegumertar, humana também. Então, assim, foi um mix, trabalhando com vacina e diagnóstico. Tivemos a oportunidade de publicarmos seis artigos na tese, treze patentes. Então, assim, gerou bastante produto, muito trabalho, mas está aí, valeu a pena. Tchau!